Primeiro, precisamos montar. Carregador de madeira. Fantástico! Agora, nós precisamos preencher. Carregador de madeira. Bomba! Continue assim. Agora, nós podemos remover a madeira da trama. Vamos lavar. Carregador de madeira. 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 É só isso! Primeiro, precisamos montar Martelo hidráulico Feito! Primeiro, nós temos que preencher Martelo hidráulico Pressione a bomba Não pare! Vamos quebrar as pedras maiores Nós precisamos lavar Martelo hidráulico Bastante! Válicio! 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 Aquecido! Tchau, tchau. Vamos montar. Excavador. É só isso. Preencher. Escavador. Pressione a bomba. Não pare. Nós precisamos preparar tudo para a máquina de escavar. Nós precisamos lavar. Escavador. Ir... Música Feito! Vamos montar! Excavadeira! Música Continue! Primeiro, nós temos que preencher! Excavadeira! Bomba! Vamos cavar um buraco! Música Nós precisamos lavar! Excavadeira! Música Você está indo muito bem! Música Música